No meio do campo eu ouvi falar sobre essa moeda que vai valorizar Comprando na pique sem hesitar, muito lucro te promete sem parar E é no ritmo da boa música que nós trazemos de volta aí o nosso projeto o Butterfly em Nudo, da borboleta, como diz a música, borboleta de ouro Por que de ouro? Porque a previsão é que ela valorize bastante aí quando for lançada Quem sabe a gente não faz algumas dezenas de X com essa moeda Pode ser que aconteça, pode não ser Mas olha só, olha que música, olha só que projetaço aí A gente tá entrando aí, tô trazendo aqui no canal pra que você avalie Fica um pouquinho aí, olha só, acompanha aí, ó Muito bom, né? Pois é, agora não se entolque muito ao ponto de não analisar o projeto, tá? Analise o projeto antes de comprar Mas tô trazendo aqui, apenas avisando Esse é o último vídeo que eu vou trazer sobre esse projeto Falando sobre o projeto que está a borboleta em Nudo Butterfly em Nudo Que tá lá na Pink Sale Está com pré-venda aí, bem avançada e com sucesso total Vem comigo, vamos conferir aí Fica um pouquinho mais E a nossa borboleta é a Butterfly em Nudo Mais um bichinho vindo para o mercado cripto Para o mercado das criptomoedas Um projeto meme, tá bom? Mais que um projeto que já possui auditoria Já é um projeto safo Já é um projeto que tem KYC E que a pré-venda já começou e tá em pleno andamento Aqui tem algumas coisas falando sobre o projeto Sobre a borboleta Sobre como funciona Aqui fala um pouco sobre qual o objetivo aqui Da Butterfly em Nudo Um pouquinho sobre ele Descendo um pouco mais aqui Temos aqui algumas informações inclusive Sobre o projeto Eu não vou mais ler tudo Porque no último vídeo já trouxe um vídeo mais detalhado Hoje é só para passar e mostrar um pouco Sobre a pré-venda Que já tá em ritmo acelerado Partindo aí para o seu final Aqui a gente tem as informações De que por que escolher a borboleta em Nudo Por que escolher então a Butterfly em Nudo Primeiro por ser descentralizada Por ter negociações perfeitas Por ter conectividade entre cadeias E inovação sustentável Também seguindo para minimizar o impacto ambiental Essa é uma das pegadas aqui do projeto da Butterfly Também aqui mostra mais as redes sociais Aqui o e-mail de suporte Aqui o Twitter que eu vou já mostrar E aqui também o Telegram deles Que já tem muita gente já conectada no Telegram Inclusive você pode estar entrando aqui no Telegram deles Vou abrir aqui o Telegram Para a gente dar dando uma verificada Quantas pessoas já tem no Telegram? 11 mil membros no Telegram Olha a quantidade de membros que já tem no Telegram Quando nós fizemos no último vídeo Se não me engano tinha 6 mil E foi ontem Então muita gente entrando aqui no Telegram Vou deixar o link aí para você também verificar Caso você se interesse E você queira acompanhar eles no Telegram Também aqui seguindo o projeto Tem a parte da coleção de NFTs É um marketplace de NFTs Que eles vão estar criando aí Vão estar então colocando no mercado A questão dos NFTs também Claro que cada um vai ter um valor Vai ter um preço Isso ajuda muito no projeto Muito aí Inclusive a arrecadar fundos Para o projeto se manter aí vivo e de pé A locação do token Nós temos aqui Ele tem um 4 trilhão de tokens Vamos ver aqui Mil, milhão, bilhão, trilhão 4 trilhão Um 4 trilhão de tokens É uma quantidade de meme mesmo Geralmente os memes hoje estão vendo com bilhão, trilhão Esse veio com 4 trilhão Que é o que os projetos memes geralmente vendem realmente Uma taxa aí de compra e venda de 10% Quando for lançado na Pancake Por enquanto aqui na Pinsale, que falta 2 dias Aqui não tem taxa de compra Só quando for vender lá na PancakeSwap Mas quando tiver só na Pancake Taxa de 10% para compra e 10% para venda O nome do token aqui é Butterfly NU Que ele está traduzido, né? E o símbolo Butterfly Está trazendo para borboleta Mas é Butterfly Aqui dentro Aqui da Da rede da BNB Temos aqui a distribuição De 22% para liquidez 60% para pré-venda na Pinsale 7% para listagem em corretoras 9% para lançamento aéreo para airdrops Então possivelmente terá airdrops Dessa moeda também Eles reservaram 9,5% 10% aí também Vamos trabalhar com stake Com 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 bridge também, né? Bridge, swap bridge Também com com stake Com também com o mercado Realmente de NFTs Tem um roteiro aqui, tá? Nessa segunda fase aqui Que é a fase de lançamento no mercado Desenvolvimento de swap De ponte Teste de beta de swap Marketing inicial Então já estão aqui A pré-venda da Pixel começou Aqui que era a última dessa estágio Aqui já passou para o próximo aqui Que é partir para o crescimento da comunidade Vai até setembro de 2024 O roteiro que eles fizeram aí Então tem todo um planejamento, né? Que vai até 2024 Aqui a pré-venda Começou no dia 2 de junho Termina no dia 6 de junho aí Dentro da Pixel Eu já vou mostrar para vocês Aqui é como comprar Eu vou mostrar agora para vocês E aqui os parceiros dessa moeda aqui Da Butterfly e no Twitter 6.644 seguidores até o momento E é um lugar para você estar se inscrevendo Se você aderir a moeda Tá bom? Se você aderir, então É bom acompanhar aqui Nas redes sociais Como anda o projeto Então aqui no Twitter Vou deixar o Twitter aí para vocês O X, né? O link para você também estar acompanhando por aqui E aqui a página de venda Que é na Pink Sale Pink Sale Que faltam dois dias e meio Para encerrar E aí já De 10 BNB Que era o soft cap dele Já estão com 32 Então eu creio que vai bater lá Seus 50 Quem sabe bate 100 Porque no último dia É que a venda triplica Quadriplica, triplica E as pessoas deixam para o último dia Para comprar é bem simples Conecta a sua carteira Vou conectar aqui a minha carteira Abri aqui a carteira Depois de conectado Você coloca aqui A quantidade de BNB Que você quer comprar Depois confirma aqui em Buy Fazendo isso Vai ficar aqui na plataforma Se espera terminar a pré-venda Que termina no dia 7 Às 8 da noite Que olhar o PC Que no Brasil deve ser 5 É da tarde E espera liberar aqui O botão do claim Para fazer o claim Você pega esse endereço aqui Que eu vou deixar também Na descrição do vídeo Copia Vai para a sua carteira Adiciona lá na rede da Binance Smart Chain E quando aparecer o claim Você clica aqui Clama para a sua carteira E fica no aguardo Do lançamento na Pancake Fica lá na Pancake Esperando Lançou Corre para fazer o seu lucro Observa aqui o crescimento da moeda Aqui na Pancake E aí fica observando Até o ponto que você acha Que está bom de lucro Se você vê que a moeda Começou a cair Muito Já faz lucro Está bom E aguarda aí Novas correções Para você poder Entrar de novo Faltam dois dias e meio Aqui para encerrar Falta pouco tempo Aqui para estar Encerrando E se você gostou E se interessou Pela Butterfly Inu Você pode estar vindo aqui Ou não Ou se deixava próximo Também Já depende da avaliação De cada um Mas analisa bem A nova borboleta O novo bichinho Aqui dentro Da blockchain Com um novo projeto Aqui É a Butterfly Inu Que vem Querendo Bater pau a pau Frente a frente Ou lado a lado Aí com as outras memes Que tem aí Você vai conseguir Só o tempo vai dizer E a comunidade também Mais uma opção Para a gente estar Analisando E vendo Se vale a pena Investir Ou se passa E vai para outro Mas analisa Antes de fazer a sua decisão E esse é mais um token Aí surgindo No mundo das criptos No mundo das memes Aí Butterfly Inu A nova borboleta Aí do mercado cripto A borboleta Que pode voar Aos savous Quem sabe Aos savous Nos preços bem altos Então se você gostou Já vai deixando Seu like aí Analisa o projeto Tá bom Para poder comprar E aí toma a sua decisão Se você tem gostado Se gostou Deixa um like Deixa um comentário Aí para a gente Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E acompanha o nosso Telegram Também está aí embaixo O link E para a gente terminar Fica aí Com um pouquinho mais Da nossa criptomoeda Do nosso projeto E um pouquinho mais De uma musiquinha Que com certeza Vai ficar na sua mente Obrigado Um abraço Fica com a nossa música aí Tchau Sem hesitar Muito lucro Te promete Sem parar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.